Crianças, vou colocar o link do vídeo promocional pré-jogo Botafogo e Curitiba pra ver quem serão os dois inscritos ganhadores da promoção de dois brindes do canal Elisa Martins Gloriosa, tá bom? Já, já eu vou mostrar o sorteio! Bom, gente, aqui já tá o linkzinho do canal, né, do vídeo do canal pré-jogo Botafogo e Curitiba que é o vídeo promocional para o sorteio de dois inscritos do canal Se você deu like, comentou e é inscrito, você está concorrendo Inclusive tá lá, ó, filtrando usuário duplicado, tá? Se botar mais de um comentário, vai ser eliminado um comentário Tem 51 comentários, ó, 51 comentários Eu vou clicar Eu vou clicar Pra o primeiro Aí, vamos passar pra cá Pra, para o primeiro sorteado Que aqui, ó, começar Marcos Soares Soares É o primeiro inscrito ganhador Do sorteio do canal Marcos Soares inscrito Comentou, deu like Tudo certinho Marcos Soares é o primeiro inscrito Ganhador do brinde do canal Nós vamos ver o segundo, tá, gente, ó Vou abrir aqui embaixo Escolher outro vencedor Porque são dois Vamos aqui, ó, outro vencedor Vamos clicar Renato Elesbão BFR Renato Elesbão BFR É o outro ganhador Do brinde do canal Elisa Martins Gloriosa Beijo grande, Renato Beijinhos pra vocês E parabéns Beijo Beijo Beijo